Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do 7 Days to Die. Fala aí como é que vocês estão? Com muita esperança vocês estão muito bem, né? E, beleza, vamos começar o nosso vídeo aqui então. Então, primeiramente, eu já devo mencionar que nos vídeos passados, no vídeo passado aliás, vocês disseram aí que, pelo menos pelo resultado da votação, foi que vocês queriam que eu fizesse mais um vídeo, pelo menos aí, mais um vídeo, antes da ordem do dia 7, né? Ou seja, é exatamente o que a gente vai fazer agora. Primeiramente, eu vou dropar as ferramentas aqui, né? Só para a gente liberar mais espaço, inclusive eu vou colocar isso daqui aqui, eu vou passar isso para lá, né? Beleza? Beleza, isso aqui eu vou deixar aqui, né? Caso eu precise, tralala, coisa que eu sei que eu agora não vou precisar, né? E, beleza, esqueci de dar o upgrade aqui. Ah, vem aí. Vamos lá. Então, a gente vai indo para o nosso pontinho no mapa ali. Isso aqui me deixa nervoso, esse buraco aqui. Depois eu preencho ele, não sei como, né? Mas depois eu preencho ele. Deixa eu ver aqui. A gente vai aqui para baixo. Aí eu vou ver se eu pego um pouco mais de terra ali, né? Aí a gente preenche aquele roubo que tem ali no meio do caminho, né? Beleza. Bom, foi citado aí também que é bem legal, né? Que eu dou dica para os jogadores novos, né? E até mesmo dicas que vocês já sabem, né? Bom, o objetivo também é, caso vocês não saibam, né? Na verdade, que vocês usem as dicas, né? E tem muito jogador novo aí, né? Inclusive, teve o próprio The Fun Pimps, né? O TFP, também conhecido como TFP. A empresa disse que teve um recorde de, acho que, o quê? 22 mil, 23 mil jogadores no lançamento, né? Digamos assim, do Alpha 15, né? Ou seja, maravilha, né? A quantidade de jogadores, se não me engano, duplicou... Acho que duplicou... Nesse último patch aí, né? Nesse último update aí do jogo, né? O que, novamente, é uma maravilha. Mais jogadores vindo aqui jogar, né? Claramente, o Seven Days to Die, né? Beleza. Vamos lootear aqui, então. Nesse episódio aqui, né? Que dá tempo de fazer mais um. Se não me engano, né? Se é tudo certo. Esse aqui, acho que, talvez, ou vai ficar um pouco maior ou um pouco menor. Mas o próximo, ou vai ficar um pouco maior ou um pouco menor, né? Não sei. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Hoje eu tô com um tempinho um pouquinho curto, né? Literalmente, um tempinho um pouquinho curto. Então, eu acho que esse aqui eu vou fazer um pouquinho menor. Não sei. Bom, enfim. Vou ver ainda. Beleza. Tem mais essa casinha aqui do lado. Que eu acho que a gente não mexeu nela ainda, né? Pegar os ferrinhos de graça ali. Beleza. Na verdade, a gente já mexeu aqui, né? A gente já foi pra lá. Ali, eu acho que a gente já mexeu também. Acho que a gente tava mexendo pra baixo ali, né? Eu, sinceramente, nem lembro. O lado que a gente tava indo, né? Aqui a gente já foi também. Ali embaixo é um barro. Acho que a gente já foi. Então, vamos seguir aqui pra cima. Porque isso aqui eu sei que tá um pouquinho apagado. Ou seja, pra lá a gente definitivamente não foi, né? Temos um porquinho aqui. E temos alguém nos vendo aqui já. Deixa eu ver se consigo acertar esse porquinho. Cadê? Cadê? Ele tá no meio do mato ali. Tem um zumbi. Ah, ele parou. Parou. Errei, né? Maravilha. Peguei? Não sei dizer. Ele tá correndo ali. Acho que ele morreu. Eu acho. Ué. Podia jurar que ele tava por aqui. Ok. Acho que o porco despawnou. Porque eu não tô vendo mais. Mais esse bicho, né? Beleza. Enfim. Opa. Temos. Meliantes aqui. Uns meliantes nervosos. Opa. Agora temos um meliante nervoso sem cabeça. Toma. Esse aí também. Opa. Esse aí também sem cabeça. Já até previ o futuro ali. Beleza. Esse carinha aí tá com a perna quebrada. Dá uma sarrafada na manhãzinha. Cai pro chão. Esse club aqui não é tão ruim, né? Por causa que o nosso skill, na verdade, né? A nossa qualidade desse negócio aqui tá um pouquinho melhor, né? Porque se fosse qualidade 1, vocês sabem, né? A gente tinha que dar umas quentas cacetadas no zumbi, né? Isso aqui até que é relativamente barato, né? Pra 10... 10 madeirinhas só, né? Beleza. Tem mais um vindo ali, mas eu não tô nem aí. Fazer mais uma club aqui. A gente podia, inclusive, fazer esse reinforced aí. Que seria muito melhor, né? Que essa club aqui, né? Por causa daquele impacto, né? Porém... Sinceramente, não ligo. E olha só. Temos um crackabook aqui. Para começar bem o nosso... O nosso dia. O nosso vídeo, né? Eu não sei se a gente passou aqui. Eu acho que a gente deve ter passado sim, né? Eu sinceramente não lembro. Faz muito tempo que eu não luteio, né? Digamos assim. Ah, a gente não passou aqui, não. Algum zumbi mesmo que quebrou a porta. Achei estranho. Pelo é, mas eu não passei por aqui. Tava até fechado o mapa, né? Tava até apagado. Bizarro. Opa, mais um sem cabeça. Dá essas três aguinhas aí. Ah, e por falar nisso, a gente tá com fome, né? Eu vou ver também... Deixa eu fazer um negócio aqui. Que eu vou usar esse machado aqui. Por que não, né? Eu já vou derreter ele. Pra pegar o ferro de volta, né? Inclusive, agora, se não me engano, foi o Eric que perguntou. Ele perguntou com relação às ferramentas, né? O que que é melhor. Eu ir juntando as ferramentas, né? Na Workbench. Como vocês sabem, se você colocar duas ferramentas iguais na Workbench, ele faz uma ferramenta de nível maior, né? Porém, se as duas ferramentas estiverem usadas, por exemplo, essa pá aqui e esse machado, né? Ele vai reparar a pá até ao máximo. Depois que o item finalmente estiver no máximo da sua durabilidade, aí sim que ele ganha níveis, né? De qualidade. Mas ele me perguntou, né? Se vale a pena você fazer isso, né? Você ir juntando as ferramentas desse jeito. Eu coloquei, né? Deixei um textão, digamos assim, pra ele, né? Porque eu gosto de deixar as coisas bem explicadas, né? Pode ser que pra algumas pessoas seja gigantesco, Mas pra mim, na verdade, aquilo é pura informação. Não é um texto apenas, né? Um texto gigante. Mas sim uma informação. De forma completa, né? Por isso que eu acabo fazendo uns textões, assim, né? Mas beleza. Então, eu mencionei pra ele, né? Que se ele tiver ferro pra gastar, né? Ou, dependendo do ponto de vista, investir. Ele pode fazer isso, né? Sem o menor problema. Opa, shotgun aqui. Ele pode fazer isso sem problema. Só que como as ferramentas que a gente faz, ela é, digamos assim, instruída, né? Pelo nosso tools meeting. Se você não tiver um tools meeting alto, não vai valer muito a pena, né? Por quê? Porque você vai ter duas... Por exemplo, a club aqui. A gente faz duas clubs. Aqui, vamos fazer mais uma só pra demonstrar mesmo. Então, temos duas clubs, né? No máximo aqui. Se eu for dar na mesa, na upgrade, na bench, né? Na workbench. E for dar upgrade nesses dois negócios. O máximo que vai ser, que eu tenho quase certeza, é 185. E esse 185, você gasta 10 madeiras a mais. Pra ganhar o quê? Opa, nem o ganho. Maravilha. E no final das contas, você vai ganhar o quê? 1 de entity damage no máximo, né? Ao invés de 11.88, vai pra 12.88. E isso que, na verdade, pra mim, esse 5 de qualidade vai ser... Ou vai se tornar 12.0, ou vai ficar 11.95. É um negócio assim, entendeu? Aí, é aquilo que eu digo. Se você tem ferro pra gastar, né? Porque, pra mim, no nível baixo que a gente se encontra atualmente, pra mim é gastar ferro, né? Se você tem pra gastar, sinta-se à vontade, né? Porém, se você acha que não tem, que é coisa que eu acho que a gente não tem ferro pra gastar, então você vai lá e guarda, né? Você reserva seus ferros, né? Seu material. Sem contar que eu acho que... Pra quê que eu vou querer dar 1 de dano a mais, né? Sendo que eu posso dar uns 500 hits a mais, né? Balançar, né? Dar mais 500 porradas nas pedras. Por quê? Porque eu vou estar comparando uma ferramenta nova. Opa, maravilha. Vou estar comparando uma ferramenta nova, né? Olha, vou estar comparando duas ferramentas com uma ferramenta nível um pouquinho pra cima, entendeu? Uma qualidade um pouquinho melhor. Maravilha, gás. Entendeu? Então, sinceramente, faça o que você quiser, né? Eu prefiro ficar quietinho. Eu prefiro ter duas ferramentas e poder quebrar duas vezes mais pedras do que dar 1 de dano a mais, entendeu? Então, beleza. Vamos usar esse machadinho aqui por enquanto. Gente, eu pôo o Mining Tools. Olha lá, que eu falei de Mining Tools 25, né? No episódio passado. Que é só você usar as ferramentas, né? Que você ganha Mining Tools. Eh, tem café aqui, mas eu não me importo. Nossa, que barulho foi esse que eu fiz. Beleza. Eu vou coletar esses cocôzinhos aqui. Alguns só. Ah, a gente já tá aqui, né? Sabe como é que é, né? Tals, tals. Ou esses jarrinhos eu vou coletar definitivamente, né? Eu, na verdade, sempre coletei. Eu pegava de 15 em 15, né? Pra todo lugar que eu ia. Aí, aos poucos, eu ia ter uns... Eu tinha uns mil jarros desse aí. E, na verdade, eu não usava nenhum, né? Uma beleza. Uma batata. Pão de batata. Vamos lá. Vamos continuar aqui coletando as coisinhas. Vamos ver o que a gente acha aqui. E a gente achou, por falar nisso, né? A gente achou bastante... Um monte de esquemática e ótimo aqui, né? Pena que a gente achou duas shotguns, né? Ah, por que pena? Porque podia ser uma short shotgun, pelo menos, né? Coelho aqui. Agora tinha o coelhinho aí. Infelizmente, né? Eu tive que passar o facão no coelho. Por quê? Porque ele dá comida, né? Não é nem questão do animal hard, né? Animal hard, se qualquer bicho aí dropa o animal hard, né? Então, não tô nem aí. O esquema aqui mesmo é a comida, né? Que é o que importa. Aqui, por falar nisso, a gente tá sem... A gente tá com fome, né? Beleza. Vamos ver aqui. Fortinho aqui. Opa. Tem um zumbi ali. Tem uma cabeça de um zumbi ali, ó. Você pode bater nele, que ele vai morrer também. Ou você pode jogar uma flechada nele. E depois finalizar ele na cacetada. Aí, ó. A cabeça dele buga através da parede. Adoro quando a cabeça buga através da parede, que a gente não tem que... Sair, né? Do lugar. Ou esperar ele quebrar a coisa, né? Eu tô dando scrap nos leds mesmo, porque... Sei lá. O que eu quero. Mas, como vocês sabem, né? Guarda esses itens aí. Opa, maravilha. Flaming arrows. Eu tenho com certeza que eu nunca vou usar, mas beleza. Vocês guardem, né? O flaming arrow. Isso aqui é mais 10, né? Não sei. Repair não, né, amigão? Isso. A gente dá scrap aqui. Vou deixar isso aí quietinho. Vamos quebrar isso aqui. Será que tá pra quebrar isso aqui relativamente rápido? Não sei não, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar isso aqui enquanto a gente fala. Bom, beleza. Bom, como eu já disse, né? A gente já está. A gente vai fazer mais esse vídeo aqui. De looting aqui, né? E é capaz que pelo horário aqui, dê pra fazer mais um... É, dá pra dar pra com certeza fazer mais um vídeo de looting, né? Amanhã. Amanhã não, né? No próximo episódio também. Antes do dia 7. Considerando, né? Que as hordas, de fato, elas vêm no dia 7 de noite, né? As 10 horas de noite, né? Do dia 7, né? Então, não tem o menor problema, né? Dá pra fazer até um ou dois vídeos ainda, na verdade. Sem o menor problema. Dá pra seguir a nossa linha de vídeos aí, né? Sem problema, né? Porque eu não gosto, sinceramente, de ficar pulando, né? As coisas. Algumas etapas, né? Por exemplo, a etapa de coleta de recursos, né? Eu já expliquei o porquê no episódio passado, né? E qual seria esse porquê, novamente, né? Seria simplesmente porque eu não sinto que a informação foi passada completa, de forma completa, né? Como assim? Eu começo a coletar 500 mil recursos. Coleto, faço 500 mil coisas. E vocês não sabem da onde eu coletei isso, né? E algumas pessoas sentem que isso é uma coisa incompleta, né? Eu sou uma delas, inclusive, né? Por isso que... É por isso que eu vou... Toda coisa que eu for fazer, né? Eu vou avisar pra vocês antes, né? Mas, a coleta de recursos eu deixei uma... Uma pesquisa, né? Digamos assim, pra vocês aí nos vídeos passados, né? E tanto que eu trouxe, de fato, né? Um vídeo aí de coleta de recursos, né? Que vocês pediram bastante, né? E é isso aí. Agora, com relação ao looting... Eu acho interessante eu fazer o looting aqui na câmera, né? Porque, sei lá... Pode ser que vocês achem que eu trapaceei, né? Sei lá. Não que vocês achem, né? Ou não falando que todo mundo vai achar que eu vou trapacear nem nada, né? Mas é que é pra deixar aquele jogo mais... Como é que eu posso dizer? É mainstream, né? Seguindo uma linha reta mesmo e... Achei, achei, achei... Não achei, não achei... Achei coisa boa, maravilha pra mim... Achei coisa ruim... O problema é meu, né? Ruim pra mim... E por aí vai, né? Que isso evita... Essa especulação aí, né? De... Se eu realmente coletei o tal item ou não, né? Ah, ele usou código, trapaceou, blá, blá, blá... Eu já prefiro coletar as coisas na câmera mesmo... Que evita esse tipo de especulação... Necessária, né? Mas beleza. Vamos coletando esses... Colchões aqui. Vai ter ladder pra caramba aí. Muito mais ladder que a gente vai usar no jogo inteiro. Tenho quase certeza. Mas beleza, né? É melhor... Ter e sobrar... Melhor precisar e sobrar... Do que precisar e não ter, né? Famosa frase aí, né? Beleza. Melhor o excesso do que a falta, né? Vou coletando então... Alguns desses itens aqui. A caixa registradora nem olha o que tem dentro. Eu já aperto o R logo pra pegar as coisas... Que eu sei que... 100% é coisa boa. A comidinha ali eu não me importo... Em... É... Em quebrar ela, né? Em... Inutilizar ela. Melhor, né? Exatamente. Inutilizar ela. Por quê? Porque eu... Quando você toma uma comida... Feita no forno, né? No forno? Não, não, não. No campfire, né? Você ganha wellness. E para os novos jogadores... O wellness é... A sua vida limite... E a sua estamina limite, né? Por exemplo, agora... Aqui embaixo estamos com... 111 de vida... E 111 de estamina. O padrão que você começa... É 100, né? 100 em tudo. E esse wellness... A gente foi ganhando alguns pontinhos aí... Por comida... E pílulas, né? Vitamina e etc. E isso foi gerando aí a nossa... É... Nosso wellness... Bom, né? Digamos assim, né? Agora aqui eu vou... Dar scrap nisso aqui... Porque está ocupando um espaço... E madeira tem para todo lado... Quase, né? Praticamente. E eu queria isso daqui... Para fazer alguma coisa que... Acabei de lembrar agora... Que é uma coisa que está... Ah... Nessas... Nessa... Cadê? Ali... Que está lá... Que é o quê? Eu não sei... A gente vai... Provavelmente vai acabar usando... Uma hora ou outra... Que são as partes mecânicas, né? E essas partes mecânicas... Você ganha... Nesses... Final Cabinets, né? Esses... Armários de... Arquivos aqui, né? Só que você não ganha muito... Por exemplo... Isso daí... É uma... Mechanical Part... Né? Só que você pode ganhar duas... Dependendo da sua ferramenta, né? E no final você ganha um pouquinho de ferro... Que é as sete... Mas a coisa principal... Que você ganha... Né? Essas mechanical parts... São os ar-condicionados, né? E essas cadeiras aqui, ó... Cadeiras aqui você ganha bastante mechanical parts também... Claro... Tudo gira em torno das ferramentas, né? Da qualidade... E... Recursos aí que você vai ter, né? A qualidade da ferramenta, né? Beleza! Eu queria minera essa pedra aí, mas deixa quieto... Tem um lixinho aqui... Vamos ver o que tem dentro dele... Tem um monte de nada... Beleza! E a gente está relativamente perto da nossa casa, né? Aqui temos mais uma... Mais um cantinho desses... Eu vou quebrar isso aqui com isso... Pai, você vê como acabou de spawnar os bichos, né? Isso aqui é um ponto de interesse, né? Por isso que spawnou 500 bichos do nada... Beleza! Opa! Hoje... Nossa... A quantidade de... Ataques críticos... Tá sendo bom, hein? O quê? Uns 70% dos bichos que a gente matou até agora... Desde o início do episódio foi com crítico... Beleza! E pra quem não sabe, o crítico... É quando você estoura a cabeça do zumbi desse jeito, né? Isso é um ataque crítico... Foi, né? No caso, um ataque crítico... Dar um parkour aqui... Hardcore parkour aqui... Fazer isso aqui... Vamos ver o que temos... Nessa... Sacolinha aqui... Eu não quero mexer nesse desk safe... Quer dizer... Queria eu quero, né? Mas vai demorar um pouco... Opa! E temos mais... Inimigos aqui... Que vão levar uma... Paulada na cara... Eles não vão me acertar daqui... Por quê? Porque eles batem um bloco pra cima... Se eu passar ali da frente desse bloco... Aqui de baixo... Aí sim que eles vão me acertar... Enquanto eu estiver aqui... Eu tecnicamente estou... Salvo... Ah, e lembrei de mais uma coisa que eu precisava... Que é... Achar penas, né? As penas... Pra nossa... Pra nossa crossbow, né? As flechas aqui de aço são muito boas... Olha só... Uma flechadinha só... E é abraço... Maravilha... Maravilha... Obrigado pela munição... Maravilha... Obrigado pelo dinheiro... Beleza... Opa! Olha o tanto de munição que esse... Que o... Brother aí deu... Opa! Caramba! Que susto... Eu vi que tinha uma... Mas não pensava que essa aqui... Seria tão rápida, né? Beleza... Tchau... A gente está no level 30... No dia 6... No nível 30, né? Se não me engano... Deixa eu ver... Alguma coisa que a gente pode colocar... Concrete, né? A gente pode liberar... Concrete... Nem lembrei disso aqui... Vamos colocar os pontos no concreto... E a gente pode usar, na verdade... Esses pontos agora... Pra gente conseguir... Fazer de fato o concreto, né? Tem uma coisa que a gente vai usar muito no jogo... Isso vai ser, na verdade... O nosso item principal aí... Que é a nossa defesa, né? Sem defesa... A gente não... Literalmente a gente não sobrevive no... Seven Days to Die... Se você não tiver uma boa defesa... Você não vai... Sobreviver no... Seven Days to Die... Simples... Beleza... Eu vou fazer o seguinte então... Eu vou terminar esse vídeo por aqui... Aí no próximo vídeo... A gente vai continuar explorando... Porque a gente tem tempo ainda... Dá pra... Dá pra... Continuar fazendo os vídeos aí... Até o dia 7... Dá pra fazer pelo menos mais um... Pelo menos... Mais o próximo... E mais o outro... Dá pra fazer pelo menos mais uns 3 aí ainda, hein? Mas beleza, né? Bom... É isso aí então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Não se esqueçam de deixar o seu like aí... Para apoiar a série e o canal... Beleza? E caso não forem inscritos... Se inscreva aí... Para mais vídeos futuros... Beleza? É isso aí então... Falou... Valeu... Um abraço... E fui... Até o próximo vídeo... Tchau...